Gente, fui ticando na lojinha do Quai, descobri um negócio maravilhoso. Olha só isso aqui. Isso aqui é um batom, formato de morango. Nossa, tem um cheirinho de morango. Ele é cremoso. Ó, vou passar esse. Ó, tem um ladinho rosa e tem o vermelho. Eu vou passar o cor de rosa. Ah, eu passo com o dedo mesmo. Ah. Gente. Ele é cremoso, ele hidrata. Olha. Olha isso aqui. Tem duas cores. Gente, você não imagina o quanto que eu paguei nisso aqui. Foi super barato. Ó. Você clica no link aí embaixo que você vai ver, ó. Gente, ele hidrata os lábios, tá hidratado. E o cheirinho de morango. Gente do céu, é maravilhoso. Hum, que delícia. Clica no link aí embaixo e adquira o seu batom morango. Tchau. 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 O que é isso?